Coloquei mais de 100 canetas dentro de um estojo, bora testar? Esse lançamento ele é um estojo e uma mochila ao mesmo tempo e eu vou testar Muitas canetas cabem aqui dentro porque ele é simplesmente gigantesco, bora testar comigo 1, 3, 10, 24, 28, 29, 30, 37, 41, 47, 50 e 51 1, 9, 60, a gente já cabe muita coisa, 60 e 8, 77, 80 e 82 87, 88, 89, 90, será que vai caber 100? 100, 101 canetas, será que vai fechar 100 canetas aqui dentro? E não é que vai fechar, ah, vai fechar sim 101 canetas dentro do meu estojo da OBI, fechados com muito sucesso